Saludos, sou o Pablo, de Podcasts Subtitulados, e no meu primeiro mês monetizando, ganhei mais de 1.800 dólares, só dedicando três horas por dia e fazendo o que me deram a esses tipos. Vale, chegue o primeiro link na descrição. Fazendo o que, gente? E todo mundo rolou um fechão lá entre as 10. Sim. Isso é legal? Dá pra aproveitar também? Porque é muita gente, né? Dá, dá, porque a gente faz trenzinho, né? Olha que trenzinho bom. É umas brincadeiras. Conta pra nós como é que montou o trenzinho. Quem que é o maquinista? Faz o trenzinho, aí enquanto uma tá fazendo uma ali, a outra tá fazendo outra coisa aqui, então dá pra aproveitar bastante. Será que é foda desse trem? Será que não tá faltando um vagão linheiro nele? Não é a Maria Fumaça, é um vagão linheiro, ele não. O Lala não podia entrar. Coloca uma máscara no Lala. Não, não, deixa o Lala de fora.